Eu já nem sei o que mais posso fazer Pra conseguir acabar com nossas brigas Às vezes tenho que agir como criança Ou jamais terá sentido nossas vidas Nossos desejos se divergem extremamente Até mesmo no momento de amar Quando a procuro você diz estar cansada Quando não quero você vem me procurar Às vezes penso em deixar tudo de lado Mas tenho medo do que possa acontecer Junto a você sofremos as consequências Pior será você sem eu e eu sem você Temos um jeito diferente de querer Só nós sabemos cavalgar por essa estrada Se eu for embora você tira a sua falta Você também irá pedir a minha volta Chega de brigas, isso nunca leva a nada Nossos desejos se divergem extremamente Até mesmo no momento de amar Quando a procuro você diz estar cansada Quando não quero você vem me procurar Às vezes penso em deixar tudo de lado Mas tenho medo do que possa acontecer Junto a você sofremos as consequências Pior será você sem eu e eu sem você Temos um jeito diferente de querer Mas nós sabemos cavalgar por essa estrada Se eu for embora vou sentir a sua falta Você também irá pedir a minha volta Chega de brigas, isso nunca leva a nada